Falar em Partiu Cinema, quinta-feira é dia do quadro Partiu Cinema, Micael Melo ainda está de férias, mas ele já deixou pronta as novidades das telonas para você curtir e aproveitar muito o seu fim de semana. O nosso Partiu Cinema de hoje já começa com uma estreia fofuchinha, muito linda para a criançada e para as famílias que quiserem ir juntas nos cinemas e de um tema que eu acho que muito me interessa, a menina e o dragão. Estamos esperando por você há tanto tempo. No passado, dragões e humanos já foram amigos, mas a garância dos homens destruiu essa aliança, fazendo com que as criaturas mágicas fossem caçadas e aprisionadas. Anos depois, a jovem Ping encontra o último dos dragões imperiais e decide ajudá-lo. Perseguida pelo exército do imperador, essa dupla improvável embarca numa aventura cheia de magia e amizade, onde Ping precisa buscar dentro de si um poder adormecido para salvar os dragões e proteger aqueles que ama. Quem é que você vai salvar? A menina e o dragão. De um filme um pouco mais leve, mais fofo. Agora a gente vai para uma produção um pouco mais intensa, que vai fazer a gente pensar bastante. Eu diria, a substância. Após ser demitida da TV por ser considerada velha demais, Elizabeth Sparkle recorre a um sinistro programa de aprimoramento corporal. A substância milagrosa promete rejuvenescê-la, mas resulta em uma transformação ainda mais radical. Ela agora precisa dividir o corpo com Su, sua versão jovem e melhorada. E aos poucos, começa a perder completamente o controle da própria vida. Deixa eu te perguntar, você gosta daqueles filmes de drama, com umas histórias um pouco mais pesadas, que fazem a gente chorar, fazem a gente se identificar com aqueles personagens? Eu curto bastante, e se esse é o seu caso, você vai adorar esse filme aqui, que está chegando nos streamings. Três Irmãs. Rachel, o que está fazendo? Sabe que não pode fazer isso aqui. A parada é legalizada. É a intragável da minha irmã. Ela. Katie é uma mãe controlada que está enfrentando alguns embates com a filha adolescente e rebelde. A irmã, Christina, já se encaixa em outro padrão de mãe. Ela é mais compreensiva e está separada dos filhos pela primeira vez. Completando o trio de irmãs, está Rachel, que nunca deixou a casa do pai e faz uso de drogas como fuga. Enquanto a morte do alicerce dela se aproxima, as queixas enrompem e o amor se infiltra pelas rachaduras de um lar fraturado. Mas ele é meu pai também. Naquele quarto, à beira da morte, é o meu pai, tá? Estou tentando escrever o obituário dele e pensei que você podia ajudar. Se casou com duas doidas varridas, criou três doidas varridas. Não sei se você lembra, mas faz algum tempo que saiu uma minissérie na Netflix contando a história do serial killer Jeffrey Dahmer, um dos mais famosos do mundo, principalmente lá nos Estados Unidos. Essa produção fez tanto sucesso que eles decidiram transformar em uma antologia. E eu vou te explicar como funciona. A cada temporada, a série vai mostrar um crime diferente. Depois de muita espera, finalmente está chegando a segunda temporada. Boa parte desse processo é vocês dois se reconectarem e se aproximarem como irmãos. A minissérie, baseada em fatos reais, se passa no final dos anos 80 e conta a história de Lyle e Eric Menendez, dois irmãos que mataram os pais a tiros e logo em seguida ligaram para a emergência denunciando o crime, como se tivessem acabado de encontrar os corpos na casa. Os irmãos, de 18 e 21 anos, alegaram que agiram em legítima defesa depois de passarem anos sob abuso físico e emocional. Mas outras hipóteses começam a surgir. Profunda, mas sombria. Eric, eu sei que ficariam orgulhosos da gente. Na minha opinião, o Batman é o super-herói com os melhores vilões de todos os tempos. Bate qualquer herói, tá? Os vilões dele realmente são muito marcantes. Geralmente, nós lembramos muito do Coringa, da Arlequina, do Charada e tem o Pinguim. E agora, você vai conferir uma série contando o passado desse vilão tão marcante. Na série, acompanhamos a jornada de Oswald Cobblepot, um grande magnata de Gotham City envolvido no submundo do crime e da corrupção. O enredo foca na vida de Oswald antes de se tornar o grande vilão Pinguim, enquanto ainda ajuda o mafioso Carmine Falcone. A série se passa no mesmo universo criado pelo diretor Matt Reeves no filme de 2022, The Batman. O nosso Partiu Cinema vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de todas as nossas dicas de hoje. Semana que vem, você já sabe, eu tô de volta. Aquele abraço bem apertado. E até lá! Tchau! Tchau!